E aí galera Vou compartilhar com vocês mais um mod bacana De Oni Paz Agora é o Gomu Gomu no Ono De Luff Então seleciona aí o Luff E aí o seu skin select Então pego um skin Que tem aí no meu blog O download dele Instalem tudo direitinho aí Com o livraria 3x4, mod E pra ativar aí o mod Vou fazer por aqui mesmo Só pra vocês terem uma noção Vocês segurem a tecla Space, a tecla de barra Espaço Segurem e aperte a tecla O do teclado aí Então deixa eu sair a frente do carro É bom ter algumas coisas aqui Porque vai fazer uma regaça Uns veículos Então vamos fazer aqui Olha só que bacana Um golpe muito potente De Luff Deixa eu tentar subir em cima de algum veículo Já vamos fazer de novo Ficou muito legal aqui o mod Ficou muito legal aqui o mod Ficou muito legal aqui o mod E é isso aí galera Beleza Quem quiser só baixar no blog Está lá no seu GTA San Andreas Então fui You should have picked on someone else E aí Deixa eu tentar subir Eu vou pôr tudo Arranque E aí 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 Tchau, tchau.